O promotor de justiça é o profissional agente da lei que se responsabiliza pela defesa da ordem jurídica e os interesses sociais e individuais, frente ao regime democrático. Em outras palavras, o promotor de justiça atua na área criminal, combatendo a criminalidade e fiscalizando as penas aplicadas aos infratores. O promotor de justiça também pode atuar na área civil do direito, sendo porta-voz dos interesses comunitários, como saúde, consumidores, meio ambiente, infância e juventude, idosos, etc. Outro sim, o promotor de justiça atua como principal representante do Ministério Público na apuração de fatos e punição de crimes. Pode também trabalhar em setores como a justiça militar, eleitoral ou do trabalho. Como se tornar um promotor de justiça? Ao aspirante a promotor de justiça, são necessárias ao menos três etapas para iniciar esse caminho profissional. O primeiro passo é obter o título de bacharel no curso de direito, com duração mínima de cinco anos. Em segundo lugar, o futuro promotor de justiça deve ser aprovado na prova da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o que não é necessário para os graduados em direito, que desejam se tornar delegados de polícia, por exemplo. Além disso, o postulante ao cargo deve assumir, no mínimo, três anos completos com atuação profissional, como advogado ou em práticas jurídicas gerais. Só então, ele deve se submeter a concurso público, para tentar entrar no Ministério Público. Qual a remuneração de um promotor? A remuneração média para o cargo costuma variar conforme o estado em que ele atua. O valor fica entre R$ 24.818,00 para a entrância inicial e pode chegar ao teto de R$ 33.763,00 para promotores mais experientes. Na primeira fase, a maior parte dos concursos são cerca de 100 questões objetivas. Além de eliminar os candidatos que não atingirem a pontuação mínima, vai classificar os demais candidatos com as melhores pontuações. Os assuntos mais comuns nas fases e provas do concurso para promotor de justiça são Direito Constitucional, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor, Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Previdenciário, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Financeiro e Tributário e Direito Empresarial, Direito Ambiental, Direito Internacional, Público e Privado, Direito Administrativo. Em geral, é exigido, em média, 60% de acerto de todas as questões, incluindo o mínimo de 30% das questões em cada bloco. Fase 2. Nessa fase, acontece a prova discursiva em duas etapas que, também, são eliminatórias e classificatórias, sendo necessário atingir uma pontuação mínima nas provas discursivas e escrita, com as matérias cobradas previstas no edital. Fase 3. Na terceira fase, que também é eliminatória e classificatória, temos três etapas que podem ser cruciais à sua continuidade no concurso. A investigação social, exames para testar a sua sanidade física e mental e o exame psicotécnico. Fase 4. Agora, a última fase eliminatória é a prova oral, que também influencia na classificação dos candidatos. O maior objetivo dessa prova é avaliar o seu conhecimento técnico de modo mais prático. Além do preparo, em relação ao conteúdo, é importante fazer simulações e treinamentos de oratória, incluindo técnicas de fonoaudiologia. Isso vai trazer mais clareza e naturalidade quando estiver em frente à banca examinadora. Assim, por ser um concurso complexo e concorrido, seus candidatos devem estudar com afinco e dedicação para conseguir a tão sonhada vaga de promotor de justiça. Obrigado.